Com amor, combina o caputaria Já dei tapa no popô, dela ficou gramadinha É que eu sou meio safado e viajo na ousadia É que eu sou meio safado, peraí, peraí Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Como fúter gostoso e ficar na ponta de pé Vou te botar de, botar de, botar de, botar de, botar de, botar de quadro Vou te botar de, botar de, botar de, botar de, botar de lado Vou te botar de, vou te botar de, vou te botar de frentinho Vou te botar de, vou te botar de, não tô de fazer, mulher Vêchavoso, muda o ritmo aí po Aí tu santa na pinha, tu santa na pinha, tu santa na pia Tu santa na pia, tu santa na pia Vou te fazer mulher Aí tu santa na pia, tu santa na pia Tu santa na pia, tu santa na pia Tu santa na pia, tu santa na pia Vou te fazer mulher Xava o sofá pela meio Toma Não co... Pô, errei o bagulho Não combino com amor Combino com a putaria Já deitava no popô Ela ficou garmadinha, é que eu sou meio safado e viajo na ousadia É que eu sou meio safado É que eu sou meio safado Mulher, vou te ligar mais tarde e te mostrar como é que é Foda-se, algum tempo que faz belé Vou te botar de, botar de, botar de, botar de 4 Vou te botar de, botar de, botar de, botar de, botar de lado Vou te botar de, puro te botar de, puro te botar de frente Vou te botar de, botar de, pro �more Eu te 조foso, muda o ritmo aí, bicho Ai tu senta na pia, tu senta na pia Tu senta na pia, tu senta na pia Não vou te fazer mulher Seu garapito, seu garapito, seu garapito, seu garapito, seu garapito Não vou te fazer mulher Fique conscientemente, a novinha tá louca Sempre de nave na quebrada, eu maluqueiro, ela viaja, quer colar com os vida louca É rave nessa porra que a novinha viaja E dá sair que a prioridade é você Se a prioridade é você Se a prioridade é você Aí piranha Se a prioridade é você MC menor Maluqueiro chique E gelada não tem jeito Ela gravando a diferente, fique conscientemente, a novinha tá louca Sempre de nave na quebrada, eu maluqueiro, ela viaja, quer colar com os vida louca É rave nessa porra que a novinha viaja É rave nessa porra que a nova viaja E dá sai Que a prioridade é você C'á sair, dá sai Tá sair, dá sai Tá sair, dá sai Che a gachibambá Tá sai, dá sai Que a prioridade é você Che a gachibambá Tá sai, dá sai Que a prioridade é você Che a gachibambá MAMI Siga, 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 siga Siga, siga, siga